Seja bem-vindo ao meu canal, aqui não tem comercial Só tem a minha voz que canta pra você Se inscreva já no meu canal, não perca tempo eu sou real Chamo Roberto Sim e canto até o fim Toco guitarra, sim senhor, e esta aqui é a minha voz Que canta pra você, que canta até morrer Tchau Tchau Tchau